O Dateline é uma revista de notícias televisiva americana e semanal, exibida pela emissora NBC. O show estreou em 31 de março de 1992. O programa se concentrou em vários tópicos, mas também em crimes reais. A audiência bem-sucedida do programa fez a NBC expandir para uma segunda noite por semana e, eventualmente, uma terceira. O anseio implacável da NBC chocou as emissoras rivais quando o Dateline passou a ser exibido cinco noites por semana. Então, no seu auge, o programa da NBC forjou um acidente de picape, filmou e exibiu na TV dizendo que a culpa era do fabricante. O objetivo da emissora era reforçar as alegações de que alguns modelos de caminhões da General Motors eram propensos a pegar fogo em destroços. Porém, a fraude desmoronou assim que a montadora entrou com um processo milionário de difamação, com provas que desmascaravam a NBC de cima a baixo. A NBC teve que reconhecer a farsa engenhosa, confessando que havia usado dispositivos incendiários para garantir um incêndio e, consequentemente, uma explosão, emitindo um pedido público de desculpas aos telespectadores. O Dateline passou anos recuperando-se da queda na confiança do telespectador. O programa caiu em declínio, ficando apenas com uma atração semanal. Então, em 2004, o show explodiu outra vez, atraindo uma repercussão internacional com um novo segmento dentro do Dateline. Mas, dessa vez, a ganância sem limites da emissora descarrilharia como um trem desgovernado, resultando em consequências mortais. Meu nome é Chris Hanson. E no programa de hoje, um homem vai morrer. E aí, pessoal, bem-vindos a esse canal. Eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito. E hoje nós estamos no segundo episódio da terceira temporada do Namira. E hoje é um episódio especial porque é um especial event e eu estou muito nervosa, inclusive. Eu estou sentindo um frio na barriga e não é sempre que eu sinto isso quando eu vou gravar. Em particular, esse caso, ele é muito explosivo. Ele é um caso, assim, vocês já viram aí no trailer que a coisa vai ficar muito, muito quente. E da última vez que a gente teve um especial event foi também no segundo episódio da temporada passada, que foi o do Danny Rowland, o serial killer que inspirou a franquia Pânico. Então, é uma história muito intensa. É um episódio de uma hora, quase duas horas, inclusive. E hoje essa história, ela é muito, muito forte. Ela vai ter detalhes, assim, eu acredito que a gente vai entrar num debate fortíssimo quando entrarmos na minha análise. Então, vai ser muito interessante tudo que eu tenho a dizer e, é claro, hoje tudo o que eu vou contar aqui em extremos detalhes. Lembrando que nós temos várias outras atrações 24 horas na Mira e dessa série também na Mira, que são casos independentes, cada episódio é um caso diferente. Então, você pode assistir, conferir. As atrações são muito fortes, casos muito bem pesquisados e histórias muito intensas. Se você ir na página inicial, você vai encontrar as playlists ali, você está vendo aqui, ó, as categorias. Aí você encontra tudo sem o menor problema. É 5 de novembro de 2006 e um policial guarda o portão aberto que leva da entrada da casa ao pátio lateral, caso o homem de dentro tente fugir. No início, a câmera é estática e a tomada é simples. O policial, o portão, as tábuas verticais da cerca vermelha, uma porção do primeiro plano, à direita do arbusto verde. Após alguns minutos, o cinegrafista começa a brincar com a composição. A tela se enche quase inteiramente com o mato. E então a visão se estende do mato até o policial, que é grande e careca e tem três viés azuis de cabeça para baixo. Listras de sargento na manga da camisa. O cinegrafista passa pelo policial para o pátio além, para uma treliça de lenha e o borrão de algo verde. A câmera para e então foca. O borrão se torna um carrinho de mão. Um carrinho de mão verde encostado de barriga contra uma parede vermelha. Embora a tomada desse carrinho de mão em particular seja supérflua para o programa de televisão que está sendo filmado ali e será editado junto com a maior parte do restante dessa filmagem bruta, há uma história sobre o homem dentro da casa em que o carrinho de mão toca um papel muito mais proeminente. A história começou há mais de três décadas, em uma festa em outra casa, não muito longe desta. O homem lá dentro estava assim como muitos de seus amigos, o que significava que os participantes eram uma miscelânea dos mais notáveis advogados, médicos e empresários de terror do Texas. Qualquer um compilando uma lista de luminários locais naquela época poderia ter colocado o nome do homem dentro ou perto do topo. A sua turma do ensino médio, do qual ele era presidente, havia votado nele como o mais provável de ser bem sucedido. E ele o fizera. Na época da festa, não muito mais de uma década fora da faculdade de direito e ainda na casa dos 30, ele já era promotor público do seu condado natal. O anfitrião da festa havia contratado um garoto local chamado Eric Bishop para fornecer entretenimento. E o Eric, que acabaria mudando seu nome para Jamie Foxx e se mudaria para o oeste, estava tocando covers e R&B antigos, tocando-os em um piano emprestado. O homem lá dentro estava perto do teclado observando. Observando e bebendo alguns drinks e depois alguns e depois quem sabe quantos, até que ele estava bem verdadeiramente iluminado. Até que então se tornou uma bagunça impressionante. E até que finalmente estava tão longe que a perspectiva de caminhar para casa, muito menos dirigir, era impossível. E finalmente o anfitrião e outro amigo despejaram o jovem promotor público desajeitado em, sim, um carrinho de mão. Eles o entregaram em sua casa, pernas e braços balançando para os lados como os membros de uma tartaruga de cabeça para baixo. A razão pela qual as pessoas se lembram dessa história, e ainda a contaram mais de 20 anos depois, é que ela é extremamente atípica do homem de dentro da casa. Ele era um homem correto, previsível, que quando ocasionalmente vestia uma camisa colorida, a cor modesta sacudia os olhos de seus amigos que não estavam acostumados a vê-lo em algo que não fosse branco sólido. Imagine então como um episódio de embriaguez pública flagrante, na vida de um homem como ele, podia ficar gravado na memória daqueles que o testemunharam. Muito tempo depois, eles ainda riam ao pensar nele, sendo enfiado em casa com o cérebro cheio de bebê. Mas o cinegrafista recua, revelando novamente todos os ingredientes de uma vez. O arbusto, o policial, o carrinho de mão, a cerca vermelha. Alguns segundos disso, e então a visão se eleva para um caos de galhos de árvores contra um céu nublado de novembro. Uma longa visão de uma câmera diferente mostra o mesmo policial no mesmo portal. Mais da casa então é visível, junto com a ampla entrada de automóveis. Três vozes são audíveis fora da câmera. Devemos ter serviço de artesanato para trazê-lo aqui, diz a primeira voz, referindo-se aos caminhões de Catherine. Então as outras vozes riem. Se ele não estiver lá, vai levar alguma coisa pesada, diz a segunda voz. E a terceira responde, ah, sim. A terceira voz é excepcional. Um estrondo profundo e peludo. E mesmo com base apenas nessas duas sílabas, a maioria intuiria que o dono da voz é de um repórter de rádio ou televisão. Dê uma olhada nele e é óbvio que ele é o último. De pé, conscientemente ereto, mãos nos quadris estreitos, uma linha de prumo entre o topo de sua cabeça e seus calcanhares. Postura e cabelos perfeitos. Já passa das 15 horas e Chris Hanson, o apresentador de Pegar um Predador, uma série recorrente no Dateline da NBC, o programa de televisão, chegou ali às 8h30 da manhã. Quase sem dormir na noite anterior. Ele nunca dorme muito nessas filmagens. Embora os aspectos de seu show sejam bem coreografados, o Chris e o resto de sua equipe de produção devem sempre permanecer soltos. Prontos para se adaptar às mudanças nas circunstâncias e às horas imprevisíveis. Os protagonistas do programa, afinal, são recrutados na hora. E tudo depende deles. Eles conduzem a trama. E o Chris nunca sabe exatamente onde essa trama vai levá-lo. Antes da inesperada série de eventos que começaram no dia anterior, por exemplo, o Chris não tinha a intenção de estar ali, fora desta casa. Esperando uma equipe da SWAT em uma tarde nublada de domingo. Alguns dias antes, por volta das 13 horas, um jovem ator chamado Dan Sherrick encostou-se em uma mesa dobrável e segurou o microfone tubular e dobrável perto dos lábios. Fones de ouvido prendiam seu penteado loiro sobre as orelhas. Uma xícara de café, uma lata Diet Pepper e um pacote de Pepto-Bismol estavam sobre a mesa. Assim como um celular Motorola. O celular estava conectado a um dispositivo de gravação. Antes de colocar o telefone no ganjo, o Dan havia digitado o número de um homem que conhecia como Will. E agora estava ouvindo o toque nos fones de ouvido. O Dan havia assumido tantas identidades diferentes durante os últimos dias que ele teve que parar alguns momentos antes para se questionar sobre algumas das estatísticas vitais do seu novo pseudônimo. Para ter certeza que não havia estragado nada. O meu nome? Lucas. Minha idade? 13 anos. Família? Pais divorciados, pai negligente e o padrasto não presta. Localização atual na casa vazia de vizinhos que estão me pagando para passear com seus cachorros enquanto eles estão visitando um parente idoso. Na realidade, a casa em que ele estava não estava vazia. Longe disso, no momento, continha quase duas dúzias de pessoas. Havia cinegrafistas e técnicos e produtores do Dateline. Havia pessoas de um grupo chamado Justiça Pervertida. Lá estava o Chris Hanson. Havia segurança, um ex-tenente da polícia de Nova York e um detetive da polícia de folga de uma cidade próxima. E essas eram apenas as pessoas realmente dentro da casa. Do lado de fora, escondidos em um avan em movimento, havia pelo menos meia dúzia de pessoas. Policiais da cidade local, a chamada equipe de abate, todos armados e prontos para saltar a qualquer momento. Alguns meses antes, quando o Dan apareceu em uma audição nos estúdios da NBC em Barbank, na Califórnia, ele realmente não sabia no que estava se metendo. Ele estava em Los Angeles há alguns anos, um jovem de 21 anos, cujas bochechas naturalmente rosadas e sorriso sincero faziam parecer muito mais jovem. E o maior show em seu currículo havia sido um comercial da Toys R. E como muitos atores em dificuldades, o Dan tentou espremer tantas audições que não teve tempo de pesquisar adequadamente os papéis para os quais estava lendo. Então, embora ele soubesse que estava fazendo um teste para o Dateline, ele achava que o Dateline estava apenas querendo filmar uma daquelas encenações dramáticas que outros programas, como os mais procurados da América, às vezes usavam. Ele nunca tinha visto o Dateline pegar um predador. E não fazia ideia de como funcionava. Então o produtor na audição o atualizou. O episódio típico funcionava mais ou menos assim. O Dateline alugava uma casa em uma pequena cidade, em algum lugar da América, e o conectava para som e vídeo. Membros da Justiça Pervertida, um grupo ao qual o Dateline pagava uma taxa de consultoria, posam em salas de bate-papo online como adolescentes menores de idade que vivem naquela pequena cidade. Se um homem adulto começar a dar em cima de um desses menores falsos as iscas da Justiça Pervertida, salvavam as transcrições de seus bate-papos e, eventualmente, o homem era convidado para a casa com uma escuta na ligação. Quando ele chega, o Chris Hanson o confronta com uma impressão das transcrições de bate-papo da Justiça Pervertida e tenta entrevistar aquele homem. Assim que ele sai de casa, os policiais locais o prendem e o acusam de solicitação online de um menor. Cada episódio se concentrava em uma casa chamariz em uma única cidade e documentava a captura de seis ou sete homens. O programa pegou homens em situações comprometedoras. Inclusive, uma delas foi um homem que, ao entrar na casa, imediatamente foi tirando sua roupa peça por peça, chegando a ficar completamente sem vestimenta. E então, ele foi surpreendido pelo Chris Hanson. Ao ser perguntado o que ele estava fazendo ali, E, depois de pegar uma coberta e se enrolar, o homem diz Eu estou cometendo um erro. O nível de drama do programa era tão alto que um dos policiais estava desnecessariamente disfarçado de arbus. Alguns homens em apuros, todos pegos com a boca na botija, davam desculpas. Mas, um outro homem pego no flagra elaborou uma história e tanto. Quando confrontado pelo Chris Hanson, ele alegou que havia andado e andado de ônibus por várias horas até a casa, em questão, para deixar um bilhete perguntando sobre o trabalho de construção. O papel do Dan, do ator, em tudo isso, seria como a encarnação da vida real dos garotos falsos que a justiça pervertida criava. Por exemplo, uma atriz era contratada para retratar garotas falsas quando homens em questão tinham interesse em meninas. E, nesse caso, eram quando homens tinham interesse em meninos. A sua foto seria usada nos perfis online e ele conduziria qualquer conversa por telefone ou webcam. E, quando os homens aparecessem na casa, ele estaria lá para cumprimentá-los na porta e convidá-los para entrar, geralmente recebendo alguns momentos de tela antes do Chris Hanson aparecer como cinegrafistas e tudo mais. Poucas horas depois que ele deixou a audição de Burbank, a NBC ofereceu a ele um papel no show, 5 mil dólares por sessão, com cada sessão durando 3 ou 4 dias. Então, naquele dia, a certa altura, parado com seus fones de ouvido esperando que o homem que ele conhecia como Will atendesse seu telefone, o Dan já havia encerrado dois episódios e estava um dia de terminar o terceiro. Esse seria o seu último, já que o primeiro acabara de ir ao ar, acabando assim com seu disfarce. Embora ele gostasse do dinheiro, ele também não perderia muito em trabalhar para o Pegando um Predador. Ele não tinha experiência em improvisação e percebeu que improvisar era o que esse trabalho realmente significava. Antes de fazer aquele telefonema, ele teve que ler as transcrições alternadamente. Transcrições muito obscenas de todas as sessões do bate-papo conduzidas entre o Chamariz da Justiça Pervertida e do Will, nas últimas duas semanas. As transcrições lideram os parâmetros do personagem que ele estava interpretando e do relacionamento de seu personagem com o Will. O Luke, seu personagem, era um passeador de cães de 13 anos e o Will era um estudante universitário de 19 anos. O Luke morava em casa com seus pais, que não lhe deram o celular. Ross, que ele havia pedido no último Natal. E o Will morava com um colega de quarto heterossexual que uma vez o encontrou se envolvendo com outro homem. O Luke confessou ter se apaixonado pelo Will. E o Will confessou que gostava de garotos. Dentro dos ambos os parâmetros estabelecidos nos bate-papos, no entanto, o ator teve liberdade de conversação. O seu único mandato, agora, era atrair o Will para visitá-lo no mundo real. Nessa nova casa, cerca de meia hora de carro, ao norte do centro de Dallas, em Murphy, Texas, uma casa que a NBC havia alugado e armado para a televisão. Os papéis favoritos do Dan eram musicais. Ele preferia produções assim, onde cada verso e passo de dança eram pré-ordenadas. Antes que a cortina se levantasse. E ele sabia que o show podia ser uma comédia ou uma tragédia. E então, naquela ligação, ele ligou. O Will atendeu e disse, E ele respondeu, E aí, é o Will? Sim! E aí, Will, aqui é o Luke. E aí, como você está? Você levou os cachorros para passear? Sim, eu levei. Então, o que você está fazendo? Bom, nada. Bem, na verdade, eu meio que estou assistindo a um jogo de futebol. Até essa linha, tudo que foi conversado anteriormente, era falso. Tanto as palavras, quanto as premissas. O nome do homem do outro lado da linha não era o Will. Ele não tinha 19 anos. Ele não morava com um colega de quarto. Na verdade, ele deixou de ser estudante universitário há mais de três décadas. Mas há motivos para acreditar que o homem lá de dentro estava dizendo a verdade sobre assistir a um jogo de futebol. E ele provavelmente estava se referindo à derrota do Texas Tech ao meio-dia na Baylor University, que a Fox Sportsnet estava transmitindo no momento do telefonema. Ele havia se formado em direito no Texas Tech e geralmente torcia para a equipe, embora nada parecido com a paixão que ele demonstrava pelos Longers da Universidade de Texas, sua alma mater de graduação. Ele sempre foi fã dos Longers. Um dos presentes preciosos de sua infância foi uma passagem para o Coulter Ball, de 1964, quando os Longers venceram a marinha e conquistaram o campeonato nacional. Os seus pais haviam enrolado o bilhete em várias camadas de papel de embrulho e caixas de tamanhos descrescentes. Uma boneca russa de presente que ele lembraria pelo resto da vida. Antes do início do jogo de sábado, o homem lá de dentro, o suposto Will, saiu por um tempo. Deixou algumas de suas camisas brancas na lavanderia, fez compras, comprou um bilhete de loteria Texas Two Step. E então ele voltou para casa, onde provavelmente ligou seu RCA e sintonizou na Fox Sports, pouco antes do seu telefone tocar. Enquanto o Dan Sherrick se apoiava na mesa dobrável e falava ao telefone, vários funcionários da justiça pervertida estavam sentados em mesas próximas, trabalhando em computadores. Em algum momento, depois que o Dan desligou, algumas dessas pessoas passaram o nome de tela, o endereço de e-mail e o número de telefone do homem conhecido como Will, por meio de vários mecanismos de busca na internet. Eles fizeram algumas descobertas, entre elas o verdadeiro nome e ocupação do Will. O cinegrafista gravou uma cena logo depois, quando um dos funcionários da justiça pervertida informou Chris Hanson. E ele disse ao Chris que o homem que eles pensavam ter 19 anos, na verdade, tinha 56. E que seu nome era Bill Conrad. Ele não era um estudante universitário, mas sim um promotor assistente de um condado vizinho. O promotor-chefe de crimes do condado. Nos dois anos desde que o primeiro episódio de Pegar um Predador foi ao ar, Chris Hanson expôs homens de várias profissões. Um médico, um punhado de soldados, um casal de policiais, professores, um rabino, um ministro, mas ele nunca expôs um promotor antes. O funcionário da justiça pervertida esfregou as mãos e bateu palmas. Mas, obviamente, energizado pela notícia que estava dando. Aquilo era uma bomba. E uma oportunidade gigantesca para elevar a audiência a um nível nunca visto antes. Embora o programa já estivesse batendo recordes de audiência. A expressão habitual de Chris Hanson ao ouvir as câmeras. Lábios apertados, olhos levemente semi-cerrados, apenas uma leve ruga na testa. Depois que ele ouviu tudo, nada mudou. Sua reação foi a mesma. Como a dos predadores anteriores. Bill Conant era um bom promotor. Todos os juízes e advogados que o conheceram melhor, mesmo aqueles que serviram no lado oposto do corredor dele, os homens e mulheres que defenderam seus clientes contra ele, disseram que ele era um homem muito bom em seu trabalho e ele tinha uma memória quase fotográfica para a lei. Isso o tornava um oponente formidável ou um aliado valioso, dependendo de onde você estivesse. O Bill, sem dúvida, sabia que o estatuto 33.021 do Código Penal do Texas, que descreve o crime de solicitação online de um menor e afirma que um adulto ofende quando se comunica de maneira íntima, explícita com o menor e define menor como qualquer pessoa que se apresente como sendo menor de 17 anos. No entanto, aqui estão algumas das coisas que Bill Conant escreveu durante o relacionamento online de duas semanas que ele teve com o Luke de 13 anos. Eu poderia sentir sua parte íntima. Quão grosso sua parte íntima é? Eu queria sentir a sua parte íntima. Eu quero sentir a sua parte íntima. Talvez você possa me envolver várias vezes. Alguém já fez alguma coisa com você? Só falar sobre isso me deixa empolgado. O Bill Conant, o bom promotor, estava acostumado a atravessar atoleiros de fatos, estatutos e circunstâncias. É difícil não imaginar o que ele teria feito de seu próprio caso. Você já saiu? Perguntou o Luke. E o Bill responde Não. Aí o Luke pergunta Você ainda não saiu? E ele responde Não. E aí o Luke manda outra Você vai vir ou não? O Dan encharcou a última linha com toda a petulância e carência que conseguiu reunir. Então a sílaba final se esticou como um caramelo e saltou pelo menos uma oitava no tom. Você vai vir ou não? O desespero parecia genuíno. Eram cerca de 3 horas da tarde de sábado e esta era a terceira conversa em tantas horas. O Dan provavelmente concluiu sua primeira conversa com um convite para visitá-lo ali na casa chamariz. E o Bill Conant aceitou. Ele aceitou só que nunca apareceu. A essa altura todos na casa incluindo o Dan conheciam a verdadeira identidade do Bill e a essa altura a mesma pergunta estava na mente de toda a produção. ele virá ou não? E o Conant respondeu sim, eu vou. E aí o Dan Luke manda mensagem dizendo bem, quando você vai vir? Bem, um pouco mais tarde. Um pouco mais tarde. Sim, está tudo bem? Sim, eu acho S.S. As prisões feitas na casa do chamariz como as prisões feitas no dia anterior e no dia anterior aquele foram todas filmadas. A filmagem era recebida em tempo real em monitores em uma sala do primeiro andar. Jimmy Patterson um detetive de folga a quem a NBC estava pagando 35 dólares por hora para proteger seus funcionários no caso de um dos suspeitos se tornar violento havia observado as primeiras prisões nesses monitores. Então ele parou de assistir. Ele sabia que se continuasse assistindo teria que dizer algo a alguém sobre todos os erros estúpidos que a equipe de destruição do departamento de polícia de Murphy estava cometendo. O detetive Jimmy Patterson tinha trabalhado para um departamento de polícia suburbano na área metropolitana de Dallas nos últimos 22 anos e ele passou os últimos 12 desses anos na Suat. Ele conhecia suas táticas conhecia suas ferramentas e ele sabia que Murphy era uma cidade pequena apenas uma cidade pequena com uma população de 10 mil habitantes então não dava para esperar que todos os policiais de Murphy fossem tão bem treinados quanto ele eles não tinham os recursos e quão difícil seria evitar uma situação de fogo cruzado os policiais da equipe de Taken Down iriam correr para o suspeito e cercá-lo com ferramentas apontadas e o detetive Patterson estremeceu quando viu porque ele sabia que se esses policiais tivessem que realmente disparar algumas delas bem eles seriam prováveis em atirar às vezes ele tinha uma visão do cano de uma das ferramentas de um policial de uma perspectiva diferente por causa do Don uma cortesia de uma câmera do Dateline na mesma cena ele tinha uma visão das costas de outro policial sem mencionar que todo o nível de intensidade dessas prisões a maneira como a equipe de abate gritava com o suspeito a maneira como eles jogavam no chão toda a ideia de até mesmo ter todas as suas ferramentas sacadas em primeiro lugar tudo isso parece ridículo ao detetive Jimmy ainda antes ele estava no estacionamento de um supermercado quando notou alguém que se encaixava na descrição de um suspeito de um assalto a banco que ele estava trabalhando ele chamou o sargento e disse por favor envie alguns dos rapazes quando seus colegas chegaram lá sabe quantas ferramentas foram sacadas quantos gritos tiveram nenhum os policiais se aproximaram se apresentaram pediram para o cara mostrar alguma identidade e foi isso claro eles tinham seus coudres abertos uma mão perto mas eles não precisavam levar isso para o próximo nível normalmente quase nunca precisa não no mundo real todo esse negócio de ferramentas ataque os gritos os berros agitação parecia o detetive Jimmy como pura e simples TV estava claro que a câmera estava influenciando os policiais e a forma como eles estavam fazendo as prisões então se a câmera está influenciando os aplicadores da lei isso significa que há um problema todas essas coisas estavam na mente do detetive Jimmy Patterson e quando ele ouviu as pessoas no segundo andar falando sobre o nome Bill Conrad ele disse por favor me solera para o sobrenome tem um T no final? tem um T e depois tem um T ele ficou chocado ele conhecia um homem chamado Bill Conrad com T no final ele tinha trabalhado com ele Bill Conrad era o principal promotor de crimes de condado que incluía partes da cidade do detetive Jimmy Bill Conrad havia processado pessoas que o detetive Jimmy havia prendido ele disse não não pode ser o mesmo Bill Conrad não não é o mesmo então no início da noite de sábado o detetive Jimmy pediu para ouvir as fotos das conversas telefônicas a voz era familiar mas ainda assim ele não tinha certeza e ele perguntou ele tem filho porque muitas vezes os filhos soam como os pais de qualquer forma como a voz não era suficiente ele pensou que algo assim era uma decisão para ser tomada com cuidado você está falando sobre a aplicação da lei e derrubar um aplicador da lei é necessário tomar precauções extras mas do jeito que as coisas tinham acontecido nos últimos dias com os policiais super zelosos na frente das câmeras de TV e as pessoas de verdade da TV do lado de dentro o detetive Jimmy não tinha certeza de que essas precauções extras e necessárias seriam de fato tomadas à medida que a noite avançava o detetive Jimmy soube que o Bill Conrad havia parado de responder os telefonemas do Dan ele também parou de responder as mensagens instantâneas que o chamariz da justiça pervertida ao bate-papo estava enviando as mensagens estavam começando a ser lidas como poemas semiletrados de saudade e ansiedade eu tentei te ligar muito você não me respondeu ai uma carinha triste e eu chorei porque você é tão quente então pouco depois das 21 horas o detetive Jimmy ouviu Lynn Keller a produtora principal do pegando um predador discutindo sobre o Bill com outro empregado do programa eles estavam tentando chegar a diferentes estratégias para que pudessem atrair o Bill para Murphy o detetive Jimmy era o único oficial da lei dentro da casa chamariz e naquele momento parado ali ouvindo alguns civis planejando maneiras de atrair um promotor público assistente ele estava começando a se sentir muito desconfortável ele se sentiu como se estivesse fazendo parte de algo que ele não tinha certeza se queria estar envolvido finalmente ele se aproximou da Lynn e disse a ela que como oficial do departamento de polícia de Roiland ele se sentia obrigado a ligar para o seu chefe o chefe de polícia e avisá-lo sobre a questão que estava se formando em torno de Bill Conrad então a Lynn Keller o parou fiamente você está trabalhando para o Dateline agora um ou dois dias antes do início da operação policial os técnicos da NBC instalaram um sistema de projeção de um vídeo de alta tecnologia em uma sala da sede do departamento de polícia de Murph junto com o projetor a NBC instalou todo o equipamento necessário para transmitir vários feeds de áudio e vídeo ao vivo da casa de chamariz a cerca de um quilômetro e meio de distância a sala era normalmente a sala de treinamento do departamento de polícia e geralmente era chamada assim mas após a chegada da impressionante variedade de eletrônicos do Dateline alguns oficiais começaram a se referir àquela sala como Norwich ou sala de guerra por volta da meia noite de sábado a sala de guerra ainda estava ocupada como estiveram o dia todo toda a equipe do Dateline planejava fazer as malas e partir na noite seguinte mas embora a operação estivesse chegando ao fim novos homens continuavam a chegar a casa chamariz muitos dos detetives de Murphy cujo trabalho seria interrogar esses homens assim que fossem levados para a delegacia pararam para assistir o Chris Hanson entrevistá-los primeiro obtendo uma prévia em tempo real do próximo episódio de Pegando um Predador o chefe de polícia Billy Mark também estava ali assim como um dos tenentes do chefe uma mulher chamada Adana Barber o chefe Billy Mark manteve seu emprego atual por cerca de um ano e meio ele nunca foi chefe em nenhum outro lugar mas esteve na aplicação da lei por mais ou menos toda a sua vida adulta naquele ponto ele estava com 48 anos um homem naturalmente corpulento aderiva em direção à barriga de meia-idade quando ele se candidatou ao emprego em Murphy o departamento fez uma verificação de antecedentes bastante abrangente sobre ele a maioria dos oficiais com quem o Billy havia trabalhado anteriormente em vários departamentos ao redor do norte do Texas todos disseram praticamente a mesma coisa ele era um bom oficial mas não um grande líder quando ele começou a ocupar cargos de supervisão ele mudou disse um de seus ex-colegas de trabalho um touro em um armário de porcelana que faz barulho segundo a descrição o relatório de antecedentes afirmou ele provavelmente não deveria estar na supervisão mas é um ótimo oficial então em 22 de julho de 2006 o oficial chamado Kevin Carter se aproximou do chefe Billy Mark ele disse que o grupo chamado justiça pervertida havia oferecido seus serviços ao departamento de polícia de Murph dois dias depois o justiça pervertida demonstrou o que poderia fazer fornecendo ao departamento de informações sobre um oftalmologista do leste do Texas que estava conversando com o chamariz do justiça pervertida o médico segundo a justiça pervertida informou a polícia que havia estabelecido uma ligação em uma loja de conveniência de Murph o chefe Billy então despachou oficiais para a loja e com certeza lá estava o médico esperando pacientemente no banco da frente de seu Ford Spatial com um ursinho de pelúcia novo em folha depois que os policiais prenderam o médico eles apreenderam seu veículo que se tornou de fato propriedade da cidade aquela foi uma demonstração poderosa das capacidades grandiosas da justiça pervertida o chefe Billy que acabaria por usar aquele Ford como seu veículo de passeio foi fisgado pela proposta do Dateline e ele não hesitou logo depois no início do outono ele convocou uma reunião departamental completa reuniu todos os seus oficiais e disse a eles pessoal pegando um predador está chegando a cidade nem todos no departamento estavam convencidos da ideia um dos detetives do chefe um homem chamado Sam Love levantou-se durante aquela reunião inicial e disse ao chefe que a operação policial iria gerar muitos casos mas o departamento não teria meios para trabalhá-los o detetive Sam Love disse que era muito difícil o suficiente para o departamento de polícia de Murphy lidar com todos esses casos caseiros em Murphy imagina trair quem sabe quantos pervertidos de fora da cidade o escritório do promotor público do condado de Collin que englobava Murphy também não estava a bordo então algumas semanas antes a justiça pervertida enviou um fax para o condado de Collins notificando os oficiais da próxima armação e solicitando o apoio logístico de planejamento John Rich o promotor público ficou muito surpreso que o grupo civil não o departamento de polícia de Murphy tenha sido o primeiro a informá-lo da armação o John Rich instruiu Chris Milner o chefe da unidade de crimes especiais a redigir uma resposta e a enviá-la de volta à justiça pervertida e ao chefe Billy o escritório do promotor dizia que não participaria do planejamento ou da execução da operação tática e ele disse devemos nos esforçar para não autorizar implicitamente ou direcionar entidades não policiais a agir como nossos agentes durante as operações de aplicação da lei o escritório do procurador do condado de Collins está no ramo de aplicação da lei não no show business John Rich temia que o envolvimento do Dateline e da justiça pervertida pudessem comprometer gravemente a operação policial e esperava que sua carta pudesse servir como um alerta para o chefe Billy Merck dando uma saída ao chefe mas deixando de lado todas essas negações o chefe Billy parando na sala de guerra no sábado parecia considerar a operação um sucesso retumbante como ele havia dito a vários oficiais ele esperava que o Dateline colocasse a cidade de Murphy no mapa e ele estava em clima de brincadeira sempre que um suspeito parava em um automóvel particularmente bonito ele se inclinava para a tenente Adana Barber uma mulher miúda de cabelo curto e dizia algo como esse é meu por volta do meio de meia de acordo com o detetive Sam Love que também estava na sala de guerra o celular da tenente Adana tocou a conversa foi breve principalmente unilateral e depois Adana transmitiu uma mensagem ao chefe Chris Hanson quer que a polícia obtenha um mandado de prisão e um mandado de busca para Bill Conrad ele e o resto da equipe de produtores do Dateline decidiram que Conrad não está respondendo mensagens instantâneas ou atendendo seu telefone então ele provavelmente não irá a casa chamar como ele não vai até eles eles decidiram ir até ele o Bill morava em uma pequena cidade chamada Terrell a cerca de uma hora de carro a sudoeste de Murphy Chris Hanson planejava ir a casa de Conrad no dia seguinte e é agora que a coisa começa a sair do controle eles esperavam que o Bill tivesse algum tipo de rotina de domingo e pudesse sair para tomar um café ou algo assim se o fizesse a equipe do Dateline o seguiria e Chris Hanson tentaria entrevistá-lo na linguagem dos noticiários de televisão eles queriam emboscá-lo uma outra ideia muito importante era de repente surpreender Bill Conrad dentro da promotoria seria um escândalo a equipe de televisão da NBC entrando com câmeras cinegrafistas e toda uma equipe confrontando Bill Conrad sobre suas conversas com Luke mas todos esses planos não estavam dando certo então se a polícia de Murphy obtivesse os mandados Bill Conrad seria preso e levado para as câmeras basicamente os produtores queriam que a entrevista e a prisão de Bill Conrad seguisse a fórmula padrão do programa apesar da evidência relutante de Bill em visitar a casa chamariz e eles precisavam que os mandados estivessem prontos pela manhã aproximadamente 50 minutos depois que a tenente Adana Barber transmitiu essa mensagem por volta das 1h30 em uma sala mais silenciosa no departamento de polícia o chefe Bill se aproximou do detetive Walter e disse que eles estavam prestes a pescar um grande peixe uma mulher da justiça pervertida acompanhou o chefe ela entregou ao Walter um maço de papéis que continham alguns registros de bate-papo da internet e um CD recém-gravado que continham gravações de algumas das conversas telefônicas o chefe ordenou que o detetive revisasse o material e preparasse um mandado de busca e prisão para Bill Conrad ela também disse ao Walter que precisavam dos mandados prontos pela manhã Walter olhou fixamente para sua tela de computador lutando com a tarefa ele teve escrúpulos sobre a operação policial desde o início os mesmos problemas que o detetive Sam Love também teve muitas prisões muita papelada para um pequeno departamento lidar mas ele imaginou que no final se conseguisse levar alguns bandidos das ruas eles teriam feito algo de bom ele tinha entrado e saído de sala de interrogatório nas últimas 26 horas seguintes sem dormir conversando com esses suspeitos e alguns deles bem ele com certeza não se queria perto de seu filho adolescente e os suspeitos tinham afinal vindo para a casa chamariz isso mostrou intenção uma vontade de tirar toda a confusão da internet e colocá-la no mundo real essa coisa com Bill Conrad no entanto incomodava o Walter quando o chefe contou ao Walter sobre Bill Conrad a primeira coisa que o Walter pensou foi não podemos fazer isso sozinho esse cara nunca foi a casa chamariz e esse homem é o promotor chefe de crimes ele disse ao chefe que talvez eles devessem chamar os rangers ele disse ao chefe também que gostaria que eles ligassem para Chris Minor o cara encarregado de crimes especiais no escritório do promotor público do condado de Colin para pedir seu conselho e eles disseram não se preocupe com Chris Minor preocupe-se apenas em reunir um mandado de prisão e um mandado de busca ainda dessa noite então Walter sentou-se em seu computador e leu as transcrições e ouviu as conversas telefônicas e passou a colocar o que leu e ouviu na forma de uma declaração juramentada para um mandado de prisão ele escreveu e continuou escrevendo e ele olhou para a tela ele olhou para o teclado ele fechou os olhos por um segundo e ele acordou sob o salto não ele tinha adormecido em seu computador pouco antes do amanhecer mesmo com a pressa em que estava tentando empurrar tudo para o fundo de sua mente uma sensação ruim o atormentava criando um buraco cada vez maior em seu estômago o trabalho estava muito apressado porque eles precisavam pegar esse cara tão rápido e agora alguma coisa muito errada estava acontecendo nessa operação toda naquela mesma noite a polícia de Murphy iniciou o processo de obtenção de um mandado de prisão e um mandado de busca para o Bill em todo caso Walter nunca foi informado sobre uma página do ManSpace do Bill Conrad tampouco lhe deram qualquer outra informação que ele explicasse a corrida por esses mandados ele começou a suspeitar que o departamento de polícia de Murphy estava tentando acomodar a agenda do Deadline se eles não vão chamar outras agências pensou Walter pelo menos envie a evidência para um grande júri o inquérito confidencial faça com que analisem os fatos e decidam se os mandados são garantidos Walter sabia que havia uma maneira fácil de retardar isso ele poderia sair pela porta dos fundos do departamento de polícia dirigir para a casa da sua família e dormir por um dia ele poderia desistir e ele pensou sobre isso mas não foi isso que ele fez pouco antes das 11 horas Walter terminou de redigir o mandado de prisão e uma juíza municipal local Cat Hayden veio à sede e assinou o chefe Billy disse ao Walter que começasse o segundo mandado o mandado de busca e imediatamente o mandasse pelo rádio assim que o assinasse quando os policiais chegaram à porta de Bill Conrad na tarde de domingo um cachorro começou a latir em algum lugar dentro da casa expulsões curtas e agudas de energia nervosa confundivelmente com um cão pequeno Bill Conrad compartilhava sua casa com um mini schusneiser chamado Lucas nos últimos anos um sargento do departamento de polícia de terror bate a porta o sargento de terror estava ali porque no início da tarde a tenente Adana ligou para o chefe de polícia de terror Todd Miller e pediu ajuda do seu departamento para fazer aquela prisão o chefe Todd Miller obedeceu junto com o sargento o oficial de patrulha e o detetive Murb Snow que também estavam na porta o chefe Billy e também a tenente Adana estavam a cerca de 10 metros de distância escondidos atrás das árvores um homem um cinegrafista estava escondido atrás de uma árvore diferente muito mais perto da porta evidentemente se esforçando para ficar de fora das filmagens que estavam sendo gravadas pelos outros cinegrafistas da NBC talvez por razões estéticas ou talvez porque geralmente era ilegal câmeras de notícia estarem em propriedade privada sem permissão de forma impressionante o elenco e a equipe do Dateline ainda superavam os cinco policiais ali por um fator de dois uma de suas câmeras capturava o sargento enquanto ele apertava uma campainha que não funcionava há anos o detetive Murb então sacou a sua ferramenta e a segurou com as duas mãos inclinando-a para baixo de modo que aponte para um ponto de um dos dois centímetros na frente de seus pés o sargento bateu novamente na porta que não dava para dentro da casa mas para um grande pátio aberto ele tenta a maçaneta e ele aperta outra vez a campainha inútil da porta e ele espera então eventualmente o cinegrafista para de fumar o vídeo recomeça alguns minutos depois o chefe Billy e o sargento de Teron estão conversando olhando para a câmera tanto quanto um para o outro às vezes a câmera se afastava um pouco e a parte de trás da cabeça de Chris Hanson entra no quadro cerca de 20 minutos antes às 14h20 Walter finalmente recebeu a notícia da conclusão do mandado de busca direto da sala de estar do juiz distrital que acabaram de assinar Chris Hanson e a sua equipe chegaram ali horas antes da polícia mas nunca tiveram a chance esperada de emboscar Bill Conrad antes das autoridades durante a longa e solitária vigilância da tripulação do Dateline eles não viram muita coisa digna de nota embora eles próprios tenham sido vistos e notados por muitos numerosos moradores telefonaram em relatório de pessoas suspeitas durante as 5 horas em que 3 veículos lotados do Dateline estavam na área às vezes estacionados em frente a placa de vigilância do bairro na verdade Chris Hanson e a sua equipe notaram uma coisa eles viram a edição de domingo do jornal Dallas Morning News na porta do Bill Conrad e então na próxima vez que olharam não viram o jornal desapareceu e era sobre isso que o chefe estava falando com o sargento ninguém viu Bill Conrad sair mas quando eles chegaram o papel estava ali então quando eles olharam novamente não estava mais o papel havia sumido e ele pergunta ao sargento mas ninguém saiu da residência? aí o chefe Billy responde a pergunta para alguém fora da câmera sim responde dessa vez Chris Hanson não vimos ninguém sair da residência aí o sargento diz tudo bem em vista disso e dos latidos do cachorro é evidente que se houver alguém lá sabem que estamos aqui meu chefe diz que se sente mais à vontade para chamar a equipe tática aí o chefe Billy diz e fazer uma entrada e o sargento fala uma entrada forçada se tem que ser assim então é assim que vai ser e aí eles decidiram chamar a Suárez o que seria uma das ações mais controversas até este ponto porque as coisas ainda iriam piorar muito naquela tarde no gramado de Bill Conrad ninguém questionou a decisão embora um homem se esforce para deixar claro que a decisão não veio dele o chefe Billy abre bem os dedos estende a mão na altura do externo ligeiramente inclinado para cima um sinal universal de abdicação de responsabilidade essa é a chamada de você sobre isso neste ponto até o Billy sabia que envolver a sua arte significava que as coisas estavam indo para um tom muito mas muito piores do que qualquer um poderia ter previsto a poucos metros de distância do chefe um homem vestindo jeans azul uma camisa verde oliva desbotada um boné de beisebol de ave aberta e um par de grandes óculos escuros diz algo todos ali conhecem esse homem com aparência visivelmente incógnita como Frag embora Frag não seja seu nome verdadeiro todos os membros da justiça pervertida tem nomes falsos por exemplo a pessoa que passou as últimas duas semanas conduzindo um relacionamento intermitente de sala de bate-papo com Bill Conrad se chama J Alternate embora seu nome verdadeiro fosse Greg Briner ostensivamente os membros da justiça pervertida adotam esses nomes falsos para que os homens que eles prendem não se procurem no mundo real o Jay é um dos indivíduos sem rosto que patrulha o lado negro da internet off-line Greg Briner é um homem de meia-idade que vive em Malford, Michigan e que passa mais de 40 horas por semana sentado em um computador fingindo ser um menino disponível às vezes os nomes falsos se tornam reais alguns anos antes Philip John Aide o fundador da justiça pervertida mudou legalmente seu nome para o do seu alter ego Xavier Von Er à medida que a justiça pervertida crescia eles atraíam cada vez mais a atenção da mídia então em 2004 Kevin Dice repórter de televisão de uma filiada da NBC em Detroit publicou um artigo sobre a justiça pervertida Kevin era amigo de Chris Hanson que viu o relatório e ficou inspirado então o Dateline levou ao ar sua primeira história sobre a justiça pervertida em setembro de 2004 nesse primeiro relatório o Dateline documentou como a justiça pervertida usava iscas para atrair homens para uma casa e então Chris Hanson entrevistava esses homens assim que chegavam mas embora esse primeiro episódio tenha recebido altas classificações da audiência os espectadores reclamaram que o Dateline não estava fazendo nada sobre o problema que estavam documentando e atacou a polícia local por não prender os homens que o programa desmascarava assim a partir do terceiro episódio a prisão do suspeito tornou-se um ingrediente essencial e sempre presente na fórmula do programa servindo como clímax de cada vinheta o título do programa afinal não era pegar e soltar um predador Chris Hanson e a NBC News sustentavam na época que a polícia e o Dateline simplesmente conduziam investigações paralelas que nunca influenciavam um ao outro e que a justiça pervertida criava um muro impermeável entre as duas entidades mas naquela tarde em frente a casa de Bill Conrad qualquer que seja a parede que dividia o Dateline e a polícia desmoronou definitivamente o Frag diz aos policiais que estão no gramado de Bill Conrad você sabe temos o número e ele aponta para Lynn Keller a produtora do Dateline se alguém quiser ligar pode tentar convencê-lo nem o chefe nem o sargento nem nenhum dos outros oficiais no local pensaram entrar em contato com Bill Conrad por telefone então eles acenam com aprovação para a ideia o sargento abre um celular Chris Hanson vascula uma pilha de papéis encontra o que está procurando e então lentamente dita dez dígitos o sargento dá um soco e coloca o telefone no ouvido e diz pode ser uma maneira muito fácil de resolver isso 54 segundos depois o sargento desligou e não deixou o recado em tempo real a chegada da Suárez é um fio maçante o líder da equipe Ken Mackell chegou primeiro e passeou pela casa escolhendo um ponto de entrada uma porta do corredor de vidro nos fundos através da porta o detetive pode ver uma tela de laptop ligada brilhando em uma sala escura e vazia e ele informa o chefe Billy que planeja entrar sem esperar pela Suárez se observar o Bill Conrad fazendo um movimento em direção ao computador para que o Bill não consiga destruir nenhuma evidência que o computador possa conter quando o líder da Suárez termina sua volta pela casa ele espera do outro lado da rua pelo resto dos seus homens o tempo passa e um cinegrafista do Dateline permanece nos galhos de uma árvore ensolarada que se é acima de um sargento ocioso eventualmente a Suárez está finalmente ali e pronta uma câmera os acompanha da esquerda para a direita enquanto marcham em lenta formação pelo jardim da frente em direção à porta do portão que leva ao jardim lateral suas cabeças tiram em sincronia com seu ritmo os olhos sempre na casa no primeiro plano da cena uma placa de campanha se ergue em duas hastes de arame do gramado de Bill Conrad letras brancas sobre o fundo vermelho essa placa era de Howard Tigard que estava concorrendo as próximas eleições para juiz distrital quatro anos antes durante o último ciclo eleitoral o Bill concorreu a esse mesmo cargo na verdade um monte de seus antigos cartazes de campanhas fracassados e empoeirados estavam empilhados na garagem fechada pelo qual a equipe da Suárez estava agora marchando mas por que Bill Conrad guardava uma placa do seu oponente político uma placa de campanha na época dessa eleição Bill havia sido procurador do condado de Kauffman cinco vezes cinco vezes seguidas 22 anos de serviço no total tornar-se juiz distrital parecia o próximo passo lógico assim quando o juiz distrital em exercício anunciou sua aposentadoria Bill Conrad divulgou que estava deixando o cargo de promotor público para exercer este novo cargo e ele fez campanha arduamente dirigindo a velha caminhonete de seu pai pelo condado participando de churrascos e batatas fritas e então pela primeira vez em sua carreira política ele perdeu a eleição bom talvez ele tenha perdido por razões má primeiro porque era um democrata e seu oponente era republicano em 2002 foi um ano em que uma onda republicana varreu Texas varrendo não apenas Bill Conrad mas centenas de outros democratas ele também pode ter perdido a eleição por micro razões como a do reverendo da igreja episcopal do bom pastor uma igreja que o Bill frequentou fielmente toda a sua vida uma igreja em que ele serviu como acólito quando era menino e que por razões lógicas para o povo mas inesperadas para a mídia decidiu apoiar o oponente do Bill o republicano talvez ele tenha perdido porque era um homem solteiro de meia-idade em um condado rural do Texas e as pessoas falam qualquer que fossem as razões a perda o devastou então ele foi para a prática privada e trabalhou com eficiência mas sem paixão sem paixão nos deveres de um advogado de defesa de uma cidade pequena seu coração não estava nisso ele quase nunca se preocupou em cobrar suas contas então há quatro anos antes daquele momento da invasão em sua casa Bill Cohn havia caído mas depois ele se levantou e seguiu em frente ele havia se tornado promotor público outra vez mas aquela placa que continha o nome do seu oponente Howard o mesmo homem que o derrotou na última eleição descrevia que de certa forma ele ainda se ressentia desta perda com a sua arte ao redor muitos dos vizinhos de Bill Conrad nenhum dos quais o conhecia bem começaram a se reunir em seus próprios gramados ele sempre foi amigável o suficiente mas ele era um cara reservado e mesmo que ele não tenha vida privada até onde eles pudessem dizer aquela era a primeira vez que a maioria deles podia se lembrar de alguém além do carteiro realmente pisando em sua propriedade o último oficial da SWAT que passa fecha o portão atrás dele a equipe da SWAT marcha em formação preparando-se para entrar na casa do Bill de uma forma dramática enquanto isso o Walter está no banco da frente do carro que eles aprenderam daquele médico em julho ele tem o mandado assinado e embora suas mãos cansadas o tenham crivado de erros incluindo a cidade município e data incorretas uma mulher chamada Sandra uma oficial de controle de animais de Murphy está dirigindo a Sandra está dirigindo porque o Walter está muito cansado e ele podia adormecer ao volante algo que já era conhecido por fazer quando eles estavam entrando em Terry os rádios de Walter avisam que ele está quase no local então ninguém responde por um minuto e ele fala o que está acontecendo em seguida seu Nextel instala uma situação tática se desenvolveu ele ouve alguém dizer e então fica mudo porque logo em seguida ele pede esclarecimentos e ninguém responde e aí o buraco no seu estômago começa a crescer o mais ágil dos membros da sua arte escala a cerca abaixo de arame que cerca um quarto do quintal de dois andares depois que ele se vira e ajuda alguns dos policiais maiores antes de uma pequena reforma sobre as árvores o pai do Bill Conn que havia plantado aquelas árvores um bordô um cedro uma pera um pinheiro lobley seu pai era um médico da cidade pequena que acabou se tornando o diretor médico da divisão do Texas da Blue Cross e ele construiu aquela casa ele foi morar com a sua esposa seu filho mais novo Bill e a sua filha mais nova e seus filhos cresceram ali e eventualmente a sua esposa faleceu ali e então em 2000 ele faleceu ali também o Conrad e a sua irmã decidiram ficar com a casa então Bill que nunca tinha casado e morava sozinho com seu cachorro vendeu a própria casa e decidiu se mudar pra lá enquanto isso a marcha lenta da sua arte recomeça por mais alguns passos passando por uma mangueira enrolada por uma cadeira de jardim por uma churrasqueira até uma porta de correio de vidro que leva para dentro da casa um dos policiais segura um ariete de metal preto do tamanho de um parquímetro e está prestes a girar o líder da equipe o impede e pega um dispositivo chamado Barra Hayler e o usa para alavancar a porta até que a fechadura estoure sob a pressão e a porta se abre a equipe da sua arte passa por uma cortina até o chão coberta com uma estampa de patos, gansos e hippies e entra em uma sala escura a tela de um laptop Sony Vial oferece pouca iluminação o laptop fica em um canto distante da sala em uma lata de lixo de couro antiquada de cabeça para baixo ao lado de uma poltrona os olhos se ajustam e as lanternas acendam quatro poltronas um sofá, um aparelho de televisão com painéis de madeira as estantes embutidas continham cópias muito antigas da revista nacional geográfica além de gourmet e dezenas de textos médicos que pertenciam ao seu pai havia também dois velhos retratos em tom de sépia dos pais de Bill Conrad tirados quando ele era criança e estavam pendurados em molduras ovais na parede entre as poucas coisas naquela sala empoeirada que definitivamente pertenciam a Bill Conrad não estavam apenas restos de pertences de seus pais estava uma pilha arrumada de livros em uma mesa ao lado do sofá no topo da pilha um relato do tamanho de um livro que havia sido publicado recentemente sobre o confronto crucial de 1969 entre os Longors da Universidade de Texas e os Hausbergs da Universidade do Arkansas um cobertor de lã quadriculado verde e branco empossava metade em cima e metade fora da poltrona mais próximo do laptop uma nota de desleixo na sala isso era um sinal que alguém havia deixado aquela cadeira com muita pressa então a SWAT varre a sala e depois entra na sala ao lado com uma área de jantar adjacente à cozinha polícia de Taro mandado de busca a cozinha é visível a partir dali a equipe vira direita entra em uma grande sala de estar com janelas do chão ao teto que se as persianas não fossem fechadas dariam para o quintal a sala de estar oferece dois caminhos atravessar a sala ir para a porta nos fundos ou seguir para a esquerda por um longo corredor o sargento Hanks da SWAT grita uma ordem primeiros quatro sigam-me e se dirige para a porta nos fundos da sala os homens restantes com um oficial chamado Todd na frente deles viram à esquerda e seguem pelo corredor um lado do corredor é de vidro além do vidro uma passarela de concreto margeia um retângulo de grama no pátio interno da casa do outro lado desse pequeno gramado à direita de uma bandeira americana a porta do jardim da frente aquela com a campainha quebrada permanece fechada no outro lado daquela porta todas as câmeras e os vizinhos e os policiais começam a se perguntar o que está acontecendo lá dentro as plantas grandes em vasos de barro estão alinhadas no corredor e elas cresceram tão próximas umas das outras que a folheada roça os braços e as pernas do Todd Wheeler e dos homens atrás dele eles seguram suas ferramentas perto do peito e marcham para a frente e mais à frente no final do corredor uma porta está aberta e Bill Conrad aparece ele está vestindo uma de suas camisas coloridas calça preta o mesmo cabelo grosso e branco que ele tem desde os 30 anos sua boca pequena e seus olhos estão arregalados sua pele ainda está corada e o vestígio de uma queimadura de uma conferência distrital de advogados que ele participou em South Bad Island um mês antes está visível ele ficou tanto tempo na praia que voltou para casa com uma carnificina séria na ponta dos pés Conrad está olhando para a frente e tudo que ele vê é o oficial Todd Wiley e seus homens atrás dele ele voltou para o quarto escuro e suas mãos subiram e o Todd pode ver algo brilhando e há quatro versões do que o Bill disse segurando as quatro testemunhas presentes eu não vou machucar ninguém gente eu não vou machucar ninguém eu não vou machucar ninguém pessoal isso significa que as suas últimas palavras qualquer que seja a frase exata são uma mentira Bill coloca o cano de sua pistola Brownie contra sua própria têmpora e então desfaz do lado de fora todos se perguntam o que aconteceu o que aconteceu ai meu Deus que foi isso o que aconteceu os policiais de dentro entram em contato com os policiais do lado de fora e a tenente Adana então vê Bill Conrad deitado de bruxos com uma parte da sua cabeça faltando o oficial da SWAT está tentando colocar as pernas do Bill em uma panela grande para manter o sangue fluindo para seus órgãos vitais depois de notar que a cena é segura a tenente Adana volta ao jardim da frente para contar a Chris Hanson o que viu e então ela explica que não tem certeza exatamente quando ele puxou o gatilho se foi no momento em que ouviu a SWAT entrar ou depois Chris Hanson descreve o cenário que ele prefere a um membro da tripulação bem eu quero dizer que vai haver alguma controvérsia então é melhor que ele tenha feito isso quando eles estavam chegando ao invés de os barulhos os sons os veículos de emergência começam a ficar mais estridentes e próximos e o Chris nem completa sua frase e engole o resto de suas palavras a câmera se fixa em um dos membros da equipe da SWAT do lado de fora da porta fechada da ambulância depois de carregar o corpo para dentro um homem de meia idade de calça comprida e jaqueta esportiva entra no quadro hesitante ele se aproxima de um policial um dos oficiais de terror que enxameia um gramado envolvendo as árvores com a fita amarela e ele faz perguntas esse cara se chama Greg Shepard e ele é o procurador da cidade assistente de Terrell e ele conhece Bill Conrad há décadas Bill Conrad é seu amigo este é o primeiro amigo de Bill na cena em seguida ele começa a ligar para os outros amigos principalmente para outros advogados e a notícia começa a se espalhar as perguntas iniciais sobre o que está acontecendo ali levarão a outras perguntas amigos começam a questionar as memórias do seu amigo Conrad ele poderia ter feito o que a polícia diz que ele fez essas transcrições a horrível sordidez de tudo isso é tão difícil imaginar um homem que nunca conta uma piada suja tendo uma mente tão suja algumas pessoas vão concluir que não não, não, não ele não não fez isso a palavra passará de amigo para amigo sobre uma possível explicação uma desculpa você sabia que na sala onde ele trabalhava em seu laptop em uma optamana rapidamente começaria a se espalhar que na mesa onde ele trabalhava havia um livro de exercícios de uma conferência que ele participou em junho sabe do que tratou essa conferência? investigação em acusação de após de menores será que isso significava alguma coisa? será que enquanto Bill digitava essas coisas repulsivas ele provavelmente não estava trabalhando em uma pequena operação caseira e então acabou se envolvendo por engano em uma operação policial maior? uma tragédia essa coisa toda e Bill Conrad era inocente? bom, inicialmente muitos começaram a abraçar essa desculpa mas ela não fazia muito sentido se o Bill estivesse tentando pegar predadores ele se passaria por um menor não por um adolescente adulto as pessoas são inteligentes mas mesmo as pessoas inteligentes investem em explicações que lhes proporcionam o menos doloroso mundo para viver um mundo onde seus amigos aquele amigo em particular aquele que usava camisas brancas engomadas e vivia sozinho com seu cachorro não poderia nutrir desejos desagradáveis no rescaldo do que aconteceu alguns dos amigos de Bill Conrad tentaram conciliar o homem extremamente correto que eles conheciam como conteúdo sórdido e impróprio de suas transcrições de bate-papo e eles examinaram suas próprias memórias procurando sinais alguns deles se debruçaram sobre o período posterior à última eleição e eles fizeram tentativas obelíquas e provisórias de formular algum tipo de explicação talvez o Bill tenha perdido sua própria contenção durante aqueles dias difíceis talvez ele tenha perdido o controle de si mesmo embora estivesse exercendo o cargo de promotor público assistente em vez de o cara do topo ele havia dito a algumas pessoas que preferia sim que preferia se concentrar nos casos em vez de gerenciar o escritório apenas dois dias antes do seu fim na tarde de sexta-feira sua melhor amiga Mary Gale uma mulher que ele conhecia desde sempre uma colega advogada que o ajudou nos tempos difíceis após aquela eleição perdida encontrou-o no corredor do escritório do condado de Rockham eles riram e brincaram e conversaram sobre negócios como sempre faziam e quando eles se separaram ele disse o que sempre dizia perguntou pra ela se havia algo que ele pudesse fazer por ela e ela disse que não e ele sorriu e ela foi embora sem imaginar o que estava prestes a acontecer como o Bill sempre foi um fã dos Longhards a parede que estava atrás do Bill quando ele tirou sua vida continha uma ilustração emoldurada de um livro sobre a vida selvagem australiana um trio de cangurus listrados Bill amava a Austrália ele viajava para lá sempre que podia uma vez por ano sempre de férias nunca negócios um amigo que uma vez o acompanhou em uma de suas viagens achava que a Austrália atraia tanto o Bill porque era o mais longe que ele podia ficar de sua cidade natal o seu amor pelo país deixou sua marca em sua casa e também em sua língua expressões idiomáticas australianas se infiltraram em sua fala escrita de vez em quando durante seus diálogos na sala de bate-papo com o Luke ele às vezes digitava tanto bom para você quanto não se preocupe terminologia em comum para um nativo texan mas a maioria de seus amigos nem se incomodaram com esse tipo de especulação das áreas cinzentas de sua vida eles focaram nas coisas boas e relataram suas muitas gentilezas ele era um cara que quando os longars disputaram o campeonato em 2006 conseguiu quatro ingressos para um dos maiores rose balls da história para sua sobrinha seu marido e sua irmã embora ele não pudesse ir pois estava na Austrália mas apesar de tudo eles não conseguiram parar de se perguntar sobre as suas últimas horas há quanto tempo o Bill sabia o que estava por vir será que ele viu as vans do date line de manhã cedo como muitos de seus vizinhos fizeram ele percebeu ou ele não percebeu até a polícia chegar ou até mesmo até a SWAT aparecer quando ele soube com certeza e quando ele decidiu o que ia fazer 500 amigos de Bill Conrad compareceram ao seu serviço fúnebre e por um tempo eles pararam de fazer perguntas e apenas sentaram em silêncio receptivo Mike Minner o advogado que trabalhava no condado de Kaufman há 30 anos e era amigo do Bill Conrad chamou a decisão de enviar a equipe da SWAT de a coisa mais estúpida e desnecessária que ele já ouviu falar em toda a sua carreira na aplicação da lei se eles realmente quisessem fazer alguma coisa certa eles poderiam ter esperado até o Bill sair ou poderiam ter ido ao tribunal onde ele trabalhava e o prendido lá sabe ele não era o John Diller um homem perigoso isso tudo foi sensacionalismo com um escândalo na cidade tomando conta os produtores do Dateline rebateram dizendo não não foi crime o crime já havia sido cometido muito antes da equipe chegar na casa mas a questão é que havia uma outra complexidade naquela cidade o que acontecia depois que um policial prendia um suspeito em Murph, Texas e o acusava de um crime no caso solicitação de um menor o suspeito era detido e o magistrado estabelecia fiança e eventualmente a polícia enviava suas provas ao escritório do promotor público do condado de Colling cabia ao escritório do promotor decidir se apresentava as provas a um grande júri para acusação ou se as provas que existiam eram insuficientes e problemáticas o caso tinha que ser aquivado a mulher responsável por fazer essa revisão inicial das provas era Doris Berry uma das promotoras criminais mais experientes no escritório de 108 pessoas nos meses seguintes a Doris Berry revisaria os casos que o departamento de polícia de Murphy lhe apresentaram contra os 23 homens que eles prenderam do lado de fora da casa falsa do Dateline e ela encontrou uma variedade de problemas e alguns dos problemas eram técnicos por exemplo na maioria dos casos ela encontrou os chamados problemas de local para prosseguir com o caso de solicitação online de acusação de um menor era preciso provar que o suspeito ou a vítima no caso estava fisicamente presente no condado de Collin no momento em que o crime foi cometido a localização da casa de chamariz era irrelevante o importante era onde o suspeito do bate-papo e o chamariz do bate-papo estavam quando eles estavam realmente conversando mas em 16 dos casos que o departamento de polícia de Murphy apresentou a ela a Doris achou impossível provar que o chamariz da justiça pervertida ou o suspeito estava dentro do condado de Collin quando o crime foi supostamente cometido alguns dos problemas eram mais fundamentais e ela descobriria que todas as prisões podiam ter sido ilegais de acordo com a lei do Texas pelo menos na época existiam apenas certas circunstâncias sob as quais um policial pode fazer uma prisão sem um mandado prévio mas em todas essas prisões para pegar um predador viria tona que não apenas não havia mandado mas a polícia literalmente não fez nenhuma investigação prévia em vez disso eles simplesmente acamparam do lado de fora da casa chamariz e prenderam os homens que surgiram depois de receber um sinal prévio da equipe do Dateline do lado de dentro a única coisa que a Doris Berry não seria capaz de descobrir é se isso significava que o Dateline havia se tornado um agente do departamento de polícia de Murphy ou se o relacionamento era o contrário ela discutiu essa questão com seu chefe o John Rich o promotor público e o John acabou por formar a opinião de que o departamento de polícia de Murphy era apenas um participante do programa e não tinha uma posição real de aplicação da lei outras pessoas estavam fazendo o trabalho e a polícia estava lá como vasos de plantas apenas para preencher o cenário a Doris Berry era promotora e ela queria ver os bandidos punidos e ela leu as transcrições e ela sabia que a maioria desses homens eram maus e muitos deles provavelmente perigosos os homens que o programa capturou e se ela rejeitasse os casos ela sabia o que ia acontecer em vez desses homens receberem o encarceramento e supervisão que poderiam impedi-los de um dia solicitar menores reais não falsos eles receberiam apenas vergonha televisionada nacionalmente no Dateline só que a lei é a lei e ela não poderia apenas desejar o bem a um lote de casos mutilados a NBC transmitiu uma investigação no Texas entre 13 e 20 de fevereiro de 2007 incluindo o episódio focado no Bill em 1º de junho de 2007 sete meses após o fim da operação policial três meses após o Dateline exibir o episódio relevante de pegando um predador a promotoria do condado de Colin anunciou que decidiu não processar nenhum dos suspeitos que a polícia de Murphy prendeu do lado de fora da casa do Dateline naquele dia da tragédia aquele detetive Walter chegou a casa logo depois que a equipe da SWAT estava fechando tudo ele entrou e executou apressadamente o mandado de busca aprendeu o laptop do Bill um DVD de vídeo íntimo chamado Dream Boy bem como um monte de outras coisas que a mente chocada e privada de sono pensou falsamente que poderia ter alguma relevância com o caso incluindo uma revista de voo chamada Read Hot e pacotes de vegemite australiano importado meses depois Walter descobriu que uma análise forense do laptop verificou que o Bill foi a pessoa que conversou online com o Luke além disso três laptops um telefone celular e vários discos de computador encontrados na casa continham material adulto e alguns incluíam material adulto infantil em seguida movido de muita culpa com o que aconteceu ele se demitiu da polícia de Murphy e desistiu de retornar a aplicação da lei ele passou a trabalhar para a segurança privada das pessoas diretamente envolvidas nos eventos que levaram ao fim trágico de Bill Conrad apenas algumas outras além do Walter expressaram algo próximo de arrependimento o Dan Sherlock o ator se sentiu péssimo como se de alguma forma fosse responsável ele estava na casa chamariz quando lhe telefonaram com a notícia alguns minutos depois o Dateline anunciou que estava encerrando a operação imediatamente e o Dan foi levado cedo para o aeroporto o juiz distrital Mark Russ que assinou o mandado de busca não necessariamente se sentiu culpado mas ficou com raiva quando soube que o Dateline estava presente durante a tentativa de prisão uma possibilidade que o depoimento não havia o avisado ele ligou para a polícia de Murphy e berrou com o policial lá já ocorreu que talvez apenas talvez um promotor assistente que vê uma equipe de filmagem na frente sabe que o que ele está fazendo em seu próprio computador pode simplesmente ser errado faz as contas e que se aquela equipe de filmagem não estivesse lá talvez ele ainda estivesse vivo mas a maioria das pessoas envolvidas não expressou nenhuma segunda opinião o chefe Billy e a tenente Adana recusaram repetidos pedidos de entrevista o Xavier Von Eck o fundador da justiça pervertida disse que seu único arrependimento é que o Bill Conrad tenha partido antes que pudesse enfrentar a justiça o Chris Hanson durante uma entrevista por telefone oito meses depois disse que embora o que aconteceu com o Bill tenha sido triste algo que ninguém poderia se sentir bem ele disse que não se arrependia de como as coisas foram tratadas em Murphy ou em Terrell e ele disse que o conceito de para pegar o predador era de investigações paralelas e que isso funcionava muito bem e que a polícia e o Dateline eram completamente independentes um do outro assim como a polícia não lhe diz como fazer entrevistas ele não dizia a polícia como eles poderiam fazer seus negócios o Chris Hanson negou tudo o que podia além de mentir em certos aspectos e ser obrigado a reconhecer que se enganou entre as filmagens finais do Dateline daquele dia havia uma visão de um helicóptero Carrier Flight que se agachou trovejando no quintal do Bill Conrad pronto para levá-lo ao Parkland Memorial o hospital em Dallas onde o pronunciamento final seria feito do seu óbito a tenente a Dana Barber estava no celular falando com o detetive Jim Patterson aquele detetive de folga que a NBC contratou para trabalhar na segurança ele conhecia a tenente a Dana porque ela trabalhava no departamento dele em Rollins e o detetive Jimmy tinha saído da casa chamariz e estava no bairro e ele tinha acabado de notar duas viaturas do departamento de polícia de Murphy parando atrás dele e as luzes estavam piscando ele só não sabia que a equipe do Dateline já havia avisado a equipe de remoção do departamento da polícia de Murphy que um dos suspeitos programados para ir à casa naquele dia possuiu uma picape Ford preta o detetive Jimmy disse a tenente a Dana que a polícia estava parando por algum motivo e ela responde rindo ai Jimmy parece que você é um pervertido e ele diz então um pouco mais agitado a tenente que vários policiais agora estão cercando o seu carro e então ele diz seus caras estão apontando essas ferramentas para mim e a tenente a Dana diz você pode levá-los Jimmy então os policiais abrem a porta do carro e começam a puxá-lo fisicamente para fora do seu veículo e ele então grita diga ao seu pessoal para tirar as coisas essas coisas da minha cara e aí o celular cai eventualmente alguns minutos depois que os policiais empurraram o detetive Jimmy contra o seu carro e o algemaram o mal entendido foi resolvido depois que a tenente a Dana encerrou a ligação no celular ela olhou para a câmera do dateline e fez uma pergunta ao cinegrafista falando alto o suficiente para ser ouvido acima do ronco e gemido dos rotores do helicóptero embora os eventos daquele dia provocaram muitas perguntas talvez a que a tenente a Dana Barber fez naquele momento foi a mais pertinente quando a aplicação da lei e o entretenimento televisivo se misturam tão completamente de forma tão letal talvez haja apenas uma questão que realmente importa e ela disse estamos nos divertindo ela faz a pergunta e sorri largamente e então ela retransmite uma atualização que o Frag deu a ela pouco algo sobre um homem de 130 quilos que havia acabado de ser preso na caça alguns minutos depois a fita termina e a tela fica em bravo as questões provocadas pelo que aconteceu naquele dia ou estava acontecendo naqueles últimos dias permaneceram é possível que Bill Conrad um adulto fingindo ser um adolescente tenha suspeitado corretamente que Luke também era um adulto fingindo bom todo mundo sabe que a internet é um pântano de identidades falsas e há alguma evidência de que o Conrad Bill alguma vez tem agido de acordo com os anseios porque suas conversas o iluminavam bom naquele ponto ele optou por não fazê-lo pessoalmente quando teve a oportunidade o procurador da promotoria do condado de Hawking Galen Rice-Sower que apoiou o falecido colega e criticou abertamente o Dave Line o departamento de polícia de Murphy após o que aconteceu com Conrad chamou a operação policial invasão na casa de Conrad de um caso de reality shows e disse isso que vocês fizeram substituiu o procedimento policial ele emitiu dezenas de ataques a emissora a polícia foi uma guerra só que aí houve uma reviravolta e tanto depois disso porque a investigação forense do laptop do Bill encontrou evidências ainda mais chocantes evidências que desmascararam o chefe do Bill esse mesmo que entrou em guerra com a emissora e com a polícia evidências que jogaram o promotor para trás das grades por crimes não relacionados em 2008 o Gigi Dallas removeu Galen do seu escritório e sentenciou a 4 anos de prisão por apropriação indevida de pouco menos de 10 mil dólares dos fundos do condado fundos que ele usou para despesas pessoais como viagens e equipamentos de informática outras questões foram arrastadas para o tribunal Patrícia Conrad entrou com um processo de homicídio culposo buscando 100 milhões contra a NBC seu advogado Bruce Barron explicou que embora aquele processo não impedisse mais processos principalmente contra a justiça pervertida e a cidade de Murphy Terrell eles estavam planejando ir atrás da NBC primeiro porque quando você quer tirar algo assim da nossa sociedade você derruba no coração não nas pernas a NBC está usando todos inclusive a polícia para agir como amortecedores para fazer o que eles mesmos não podem fazer eticamente como jornalistas posteriormente esse processo foi resolvido em sigilo entre a emissora e a irmã do Bill uma ex-produtora de pegando um predador abriu um processo também em maio de 2007 alegando que foi demitida injustamente depois que ela reclamou sobre o nível antiético de colaboração entre o Dateline e a polícia local e a justiça pervertida a ex-produtora perdeu o processo ao longo da exibição as ciladas provocou alguns protestos de moradores locais que se opunham aos policiais que atraiam propositalmente predadores para o seu bairro outros rebateram que esses predadores já estavam na área ou por perto e que essas ciladas só desmascaravam esses homens como criminosos coisas que a sociedade não sabia como a mídia ficou muito chocada com o que aconteceu eles partiram para atacar o Dateline em 7 de setembro de 2007 a revista investigativa da ABC o 2020 exibiu uma reportagem sobre a série pegando um predador a reportagem fez severas críticas a NBC o presidente da NBC News Stephen Cups disse ao user Today na época olha eu atribuo isso a competitividade a competitividade boba da rede usual em um território de manuseio muito mais sério as guerras competitivas por audiência agora estão em um nível muito mais alto a série do Dateline também foi acusada de fazer notícia em vez de relatar notícias borrando a linha entre ser uma organização de notícias versus uma agência de aplicação da lei também foi criticado e muitos afirmaram que a NBC News que estava autorizando tudo aquilo estava mais preocupada com a audiência do que com realmente levar os predadores online à justiça olha para a NBC antes de tudo isso é negócio e os motivos dos produtores não são altruístas um crítico de TV do Reino Unido também se indignou contra o programa e ele disse olha quando você faz um programa de TV no qual os telespectadores sentem pena de potenciais predadores predadores de criança você sabe que este programa está fazendo algo errado também foi levantado que após a quarta investigação do Dateline eles passaram a pagar uma taxa de consultor para a justiça pervertida fazer o seu trabalho regular e essa taxa foi relatada em mais de 100 mil dólares por operação foi sugerido que esse pagamento criava um potencial conflito de interesses para a justiça pervertida uma organização gerida em grande parte pelos esforços de voluntários e além disso muito constataram que a taxa que o Dateline pagava era equivalente a emitir pagamentos para fontes uma prática amplamente desaprovada na indústria do jornalismo em seus quatro anos de produção pegando um predador tornou-se o segmento mais popular do Dateline uma das reportagens do pegando um predador chegou a ser indicada ao Emmy de melhor jornalismo investigativo e ganhou o prestigioso prêmio Grace nos três anos desde o primeiro pegando um predador que foi ao ar mais de 250 suspeitos de predadores online foram expostos levando a condenação de mais de 120 indivíduos exceto na Califórnia é claro o show foi cancelado em 2008 em uma entrevista à revista Time Chris Hanson afirmou que o show simplesmente seguiu seu curso e os episódios originais do pegando um predador continuaram a ir ao ar ocasionalmente na MSNBC a emissora de notícias uma emissora altamente controverso inclusive da NBC que é exibida apenas no canal Pablo Chris Hanson foi demitido da NBC em 2013 após mais de 20 anos na emissora ele já era premiado e reconhecido antes do show mas o programa foi o seu maior sucesso mas ele nunca conseguiu superar seu próprio recorde para pegar um predador ele tentou ressuscitar o programa várias vezes incluindo com doações de fãs e ele também lançou um livro com o título do programa eu gosto demais desse tipo de história e é muito difícil pegar uma história assim que envolva uma emissora e para alguns de nós esse nome Dateline não é desconhecido eu já conheço o Dateline por si só faz parte do meu trabalho então eu já assisti segmentos do Dateline já usei para pesquisa principalmente para conseguir imagens e o Dateline já tem muitos e muitos anos como vocês viram até mesmo na introdução para quem acha o nome do Dateline familiar o Dateline é o mesmo segmento que fez aquela entrevista com a Amber Heard no qual eu trouxe na íntegra aqui para vocês essa foi a primeira entrevista da Amber após a sua derrota no tribunal no processo contra aliás no processo do Johnny Depp contra ela e para quem lembra dessa entrevista rolou uma polêmica na época porque antes da exibição do programa que aliás foi um fiasco de audiência na época um programa jornalístico matinal da NBC foi exibindo diariamente trechos na conversa com a Amber e uma dessas conversas foi editada porque quando ela foi ao ar no segmento matinal ela estava de um jeito a Amber dava uma resposta para a mesma pergunta e quando o programa do Dateline foi exibido a Amber respondia diferente para a pergunta da jornalista a primeira resposta que foi levada ao ar que é a que realmente ela deu foi exibida antes dos produtores se tocarem da bomba foi um grande escorregão da Amber ela ali meio que confessou uma grande mentira então quando isso veio à tona a emissora tratou de editar e encaixou outra resposta dela quando o programa foi levado ao ar então só dali mesmo já era evidente que não tinha como saber o quanto aquele programa realmente estava sendo ético e assim mais preocupante do que isso é o escândalo que eu falei no trailer que é introduzido aqui para vocês que a NBC forjou uma explosão para acusar a empresa de autopeças então assim isso é uma coisa tão chocante essa emissora MSNBC é uma emissora que ela é altamente criminosa tem um caso aqui gente que é um caso que eu tenho duas razões apenas para fazer esse caso e uma delas é exatamente por causa da MSNBC porque vocês não tem ideia o que a MSNBC fez o que essa emissora fez assim não tem filme nenhum não tem eu acho que eu nunca ouvi nada parecido o que eles fizeram é tão bárbaro é tão bárbaro que assim é no meio de um conflito foi uma história um caso criminal nos Estados Unidos um julgamento e vocês não tem noção do que essa emissora fez que rolou assim num barraco eu não quero contar porque eu ainda quero trazer essa história aqui para vocês porque eu quero contar isso porque essa emissora não tem escrúpulos nenhum já assim em geral os apresentadores da MSNBC são nossa eles são monstros assim no sentido de declarações altamente absurdas eles xingam as pessoas teve uma agora vai ter um tempo entre o tempo que eu estou gravando e o tempo que vocês estão assistindo mas teve uma moça lá da MSNBC que ela tinha um programa e nesse programa ela xingava as pessoas de diferente posição política dela assim o pior não eram os conhecidos eram as pessoas comuns mesmo ela deu uma entrevista e ela xingou as pessoas ela disse que as pessoas da Flórida eram burras isso porque a Flórida estava se inclinando para o lado político oposto ao dela então assim era uma declaração atrás da outra coisas que você não pode dizer em respeito ao eleitor respeito às pessoas cada um tem suas decisões você não pode dizer burros na televisão xingar se você está ali apresentando notícias é um absurdo e a cultura da emissora é tão tóxica para vocês terem uma atenção que ela foi demitida e aí ela diz que ela foi demitida mas que ela queria levar a emissora junto com ela e essa emissora a MCNBC tem um histórico de manipulação muito grande de notícias falsas de campanhas por exemplo eles colocavam o logo a frase presidencial na época do candidato que eles estavam apoiando para a presidência eles colocavam embaixo do logo da emissora era assim níveis de absurdo então a MCNBC já é uma emissora que não é levada muito a sério ela tem menos audiência que a CNN às vezes tem mais audiência que a CNN que a CNN americana enfrenta uma crise bárbara de audiência e no geral a NBC é o canal aberto e tem uma audiência muito superior é um canal também que produziu que originou o reality show The Voice esse reality show ficou famoso no Brasil e no mundo todo com mil e uma versões e acontece que aqui você vê o quanto eu mesmo pessoalmente não confiaria na NBC nem com a previsão do tempo porque até nisso eles são capazes de inventar é subsequentemente é ano após ano não há uma década sequer que principalmente o Dateline não está envolvido em algum escândalo de corrupção de invenção de matérias de notícias forjadas ainda há uma história que eu pretendo trazer aqui que envolve o Dateline só que dessa vez o Dateline não é o vilão e é uma história que ela é tão absurda que ela é tão absurda mas ela é tão absurda que eu comecei o roteiro ano passado acho que em abril e o que que acontece quando eu estava fazendo o roteiro a história me indignou tanto porque ela é não tem pena em cabeça o que vai acontecendo porque eu fiquei muito seduzido e eu aumentei a pesquisa para ir nos detalhes a fundos assim para ver todos os depoimentos e etc e o roteiro acabou ficando muito grande e ficou incompleto e aí isso teria que virar uma minissérie então eu não tive tempo para completar e a essa questão de ser mais do que um episódio então eu ainda estou vendo porque eu quero trazer essa história para vocês é uma história assim muito chocante o Dateline tem uma participação assim bárbara no meio disso tudo mas dessa vez eles não são os vilões mas aqui nós estamos falando dessa ética dessa ética jornalística dessa ética editorial dessa ética de reportagem que basicamente é bastante comprometedora quando você olha para tudo o que aconteceu aqui no geral a mídia sempre se indignou com a postura do programa os telespectadores não e aí a gente já vê uma diferença entre o público e a mídia claramente primeiro porque é como aquele comentário que eu trouxe ali para vocês do jornalista do Reino Unido dizendo que ficava com dó dos predadores que eram presos me chocou não sei como ele teve coragem de publicar isso eu não fiquei com dó todo mundo ali estava ciente estava conversando com o menor esses eram predadores então assim a estrutura do programa em si não me incomoda eu acho que por mais que estava nitidamente todo mundo ali só queria audiência é isso aí mesmo que emissoras vivem para isso para lucrar audiência publicidade e grana mas o que acontece aqui existem limites que precisam ser respeitados e de fato por mais que o programa oferecia essa vantagem muito positiva de expor esses homens de expor essas pessoas de jogá-las na cadeia de deixar também a população mais alerta obviamente as vantagens que o Dateline foi absorvendo ao longo desse sucesso que eles foram construídos com pegando um predador foi passando essa ideia errada de que os limites poderiam ser ultrapassados sem que houvesse consequências e isso é uma questão muito delicada porque nitidamente algo assim poderia acontecer a qualquer momento e o mais chocante poderia ter sido pior dependendo de quem eles pegassem eu procurei assistir os clipes dos episódios do caça ao predador então eu vi os monstros entrando na casa de diversas idades acho que um dos que mais me chocou foi o homem que foi tirando toda a roupa eu fiquei perplexo com aquilo mas o que acontece até aí o trabalho que o Dateline estava fazendo e dependente das motivações deles não serem puras a gente sabe disso eu não descaracterizo o que o programa o efeito que o programa estava causando porque em minha visão eu acho que estava gerando uma coisa positiva mais positiva do que ruim e entre tanta coisa que a televisão aberta exibe o Dateline era realmente uma coisa benéfica porque nós estamos falando de uma série de programações que estão aí ao redor do mundo que são prejudiciais para as pessoas de diversos níveis ou seja que afetam o emocional ou então que trazem desinformação porque isso acaba sendo constante de vincular alguma notícia errada por engano ou então nesse caso de propósito e a gente sabe pelo que eu já disse aqui para vocês que a NBC não tem escrúpulos quando eles quiserem inventar alguma mentira eles mentem e eles inventam na cara larga nem que seja para depois se desculpar a NBC não tem limites e obviamente a estrutura do programa pegando um predador era de um programa de entretenimento a maior questão aqui era o entretenimento as pessoas gostavam disso de ver aqueles homens sendo desmascarados e sendo presos isso era algo que mandava uma mensagem muito clara e eu acho que isso também se alienta um pouco a essa vontade das pessoas de ver justiça então o programa tinha em muitos aspectos esses pontos que energizavam a audiência a questão aqui é que a equipe de caça ao predador estava tendo êxito em todas as suas operações e até este ponto eles nunca tinham ouvido um não obviamente vamos olhar por toda a questão pelo lado da produção quando você vê um peixe como esse um procurador assistente com a possibilidade de desmascará-lo em rede nacional na hora todos os envolvidos amam a ideia e vão amar a ideia isso é um grande furo jornalístico um furo para o programa e por aí vai a questão é os problemas da NBC começaram no momento em que o Conrad se recusou a ir a casa porque ali eles tinham duas opções ou eles enterravam a matéria ou eles recebiam daquele jeito olha pessoal o procurador tal tal de tal lugar que se comunicou e tal e não apareceu no encontro ia ser algo diferente para o programa talvez seria interessante e é lógico que isso seria um escândalo o Conrad pela forma como as coisas se desenrolam nos Estados Unidos o Bill não ia permanecer no mandado obviamente ele teria que renunciar lá é muito comum quando algum político considerando que todos esses cargos a maior parte desses cargos são eleitos é uma coisa que a gente zero está acostumado aqui no Brasil mas lá tem eleição para juiz para xerife para procurador assim é uma maravilha então considerando que todo mundo ali já está familiarizado com isso quando há um grande escândalo uma coisa que mancha a carreira de um indivíduo ou a imagem dele do cargo que ele está exercendo naquele momento ele tente a renunciar estou renunciando blá 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 então era isso que aconteceria com o Bill e obviamente isso seria uma grande oportunidade até mesmo para o programa continuar inflando sua audiência e até melhorar sua reputação com a mídia inimiga que não estava gostando do trabalho que eles estavam exercendo a gente tem alguns pontos aqui que podem ser analisados o fato da mídia em si não estar gostando do programa qual era o incômodo deles? em si no geral por tudo que já vimos da mídia por tudo que já sabemos e ouvimos sabemos que eles não gostam de ver a justiça sendo feita não gostam e especificamente a imprensa ela tem uma inclinação muito forte para predadores seja para dizer que são coitados que não são tão errados assim então a imprensa sempre está do lado deles de uma forma ou de outra isso é impressionante é fato você pode ver a posturas figuras midiáticas por aí que defendem isso e etc então a imprensa ela não gosta de ver isso eles ficam tipo revoltados e por isso que eles estão revoltados e não gostam do trabalho de caça predadores amadores que está acontecendo no mundo afora que eu já trouxe no episódio passado e vou contar mais uma história bombástica no próximo episódio então o que que acontece isso tudo se choca se choca porque a imprensa está vendo uma parte da imprensa que está trabalhando contra aquilo que eles acreditam que é prender essas pessoas e o que que acontece a NBC viu uma oportunidade de levantar a audiência viu a oportunidade de colocar o dateline na boca do povo novamente e nessas horas as ideologias elas caem por terra porque eles pensam não vamos colocar isso para frente vamos levar adiante porque o público vai gostar disso sabiamente os envolvidos o Chris Hanson sabia que as pessoas iriam gostar e ele estava certo as pessoas realmente gostam disso se alguma emissora aqui no Brasil começaram a fazer um segmento como esse você pode ter certeza que vai dar a audiência vai dar que falar vai bombar acontece que os olhos dos produtores cresceram naquele dia e é aqui a coisa começa a derrapar e é no ponto em que eu discordo de tudo o que aconteceu a partir daí porque foi uma violação descarada da lei e eu acredito na lei eu acredito na lei do Texas eu acho que o Texas tem boas legislações tem que melhorar algumas em relação aos hospitais tá Texas mas depois a gente conversa sobre isso mas eu acho que o Texas tem o Texas tem boas punições eu gosto muito de como a legislação funciona no Texas e o que que acontece muita coisa começou a ser feita no oculto a gente viu que o juiz foi enganado eles emitiram completamente o fato de que havia uma emissora com câmeras de TV por toda parte envolvido naquele esquema o mandado para a casa do Bill não tinha um apêndice que realmente reforçasse a sua significância então foi tudo feito às pressas para que um grande show pudesse ser realizado na frente da TV e aí aqui a gente entra numa questão muito muito problemática o quanto as autoridades a justiça é influenciada pela pressão da imprensa porque a pressão da imprensa pode ser positiva em casos específicos que já aconteceu já aconteceu por mais que a imprensa faça muito mal no modo geral a imprensa já fez coisas boas às vezes deu foco a um caso que não tinha visibilidade trouxe conhecimento às pessoas e isso provocou uma mudança a justiça decidiu entrar em ação e isso causou uma libertação uma restituição de uma injustiça algo nessa linha mas nesse caso aqui nós também vemos um fator muito negativo que acontece muito a influência no sistema judicial por meio das emissoras e neste caso aqui é um agravante extremo porque quando eu comecei a fazer toda a pesquisa eu falei gente por tudo que eu conheço que eu já aprendi trazendo os casos aqui que eu acabo tendo que ler muito ouvir muito eu já falei eu duvido que a polícia faça tudo isso para uma emissora então o que aconteceu eles foram conseguindo uma reputação obviamente os policiais estavam na boa intenção mas como aquele detetive o Jimmy mencionou a polícia estava ficando dramática porque é claro em frente às câmeras todo mundo quer fazer a melhor pose quer estar da melhor maneira possível é óbvio se hoje um programa de televisão decidir ir na sua casa e você for avisado você vai se arrumar vai pentear o cabelo vai por sua melhor roupa vai faxinar toda a casa vai abrir a porta sorrindo dependendo da circunstância então todo mundo vai dar o melhor porque ninguém quer aparecer de qualquer jeito na TV então obviamente isso já impulsionava nem precisava ninguém falar eu duvido que o pessoal do Dateline chegou para a polícia e disse olha vocês podem fazer algo mais dramático sacar todo mundo e tal não aquilo ali foi uma coisa que obviamente ninguém precisou conversar os vários clipes que eu vi as poses que vários policiais fizeram exerceram é altamente cinematográfico coisa que você só vê em filme assim se é a menor necessidade não tem cabimento então o que que acontece a gente vê mesmo em circunstâncias você vê lá o caso do Brian Alvey que fugiu da casa com a polícia toda na frente ninguém a polícia fez aquele drama todo lá pá cadê entrou na casa dos pais não e ali eles entravam mesmo com alguém que não era nem de longe responsável por eliminar pessoas nem nada parecido não havia realmente necessidade desse drama todo mas isso acontecia por conta das câmeras que influenciava de forma silenciosa então isso era um impacto que motivava e que fazia com que as reações policiais fossem exageradas o que de fato para o programa todo é irrelevante já que estamos falando de televisão mas nessa situação aqui é realmente perturbador porque as decisões que a polícia tomou aquele dia foram bárbaras envolver a SWAT quando eu vi as fotos da forma como a SWAT entrou eu falei gente do céu realmente se moldando ao núcleo da TV só o fato de envolverem a SWAT porque aquilo envolver a SWAT é um nível uma dramatização extrema e elevada que é algo que eleva o tom e que cria uma sensação de perigo de algo que está acontecendo aqui que realmente muda toda a dinâmica e faz com que o programa fique muito mais acelerado pelo menos naquele episódio então se antes todo mundo estava acostumado a chegar a 55 graus de emoção aquele dia estava a 280 loucura em cima de loucura e obviamente se a equipe do Dateline já estava acostumada a pegar os predadores e nem se arrepiavam eu tenho certeza que naquele dia todo mundo já estava com o coração acelerado porque eles estavam vendo e percebendo que aquele programa aquelas gravações não eram como as outras algo ali estava completamente diferente e anormal era levado então os problemas são inúmeros porque tudo isso aconteceu por influência de um programa de televisão que é realmente perturbador o fato do chefe da polícia ter cedido aos pedidos da emissora é absurdo por si só é algo que não pode acontecer não pode acontecer não pode de forma alguma nós estamos falando que se a situação é outra e se esse homem no caso fosse inocente estaríamos falando de uma tragédia astronômica e o pior as responsabilidades aqui seriam inúmeras e eu não sei e a justiça nem teria como aplicar punições para todos os envolvidos porque você realmente vê que ali foi uma força movendo a outra as emissoras não tem nenhuma autoridade legislativa sobre a polícia mas elas tem uma autoridade de influência que faz com que eles sejam moldados a muitas vezes tomarem decisões e fazer coisas e isso não se restringe apenas a polícia mas a promotoria e várias outras coisas houve uma situação em particular nos Estados Unidos que era um caso muito importante mas muito importante mesmo e que os juízes precisariam tomar uma decisão e eles rejeitaram ouvir tal processo porque a mídia estava completamente de forma básica quase que uniforme em si tirando 3, 4 portais ali veículos de comunicação mas o restante todo estava dizendo não não ouça isso se vocês ouvirem isso é um absurdo e isso fez com que o tribunal ficasse apavorado eu penso será que se os juízes não estivessem assistindo televisão ou desconectados de qualquer tipo de mídia eles teriam rejeitado o processo? não teriam rejeitado eles teriam ouvido pelo menos o processo e eles se recusaram a rejeitar por causa da influência midiática é por isso que por exemplo existem muitas situações de julgamento em que os jurados precisam ficar isolados para que não sejam influenciados porque a maior questão não é a opinião do povo a maior questão é a opinião da mídia da imprensa porque há muitas situações o caso do Johnny Depp da Amber Heard é uma prova disso a opinião do público era uma da imprensa era outra e o que acontece o que acabava gerando mais impacto nas pessoas como um todo o que saia na imprensa na época que eu estava cobrindo o julgamento eu recebi inúmeras mensagens de pessoas assim gente que era uma coisa muito triste de verdade eu lembro que eu recebi uma mensagem de uma pessoa que ela falou assim para mim olha se por acaso acontecer um impossível o Johnny Depp perder esse julgamento sabe o que vai ser mais triste para mim é ter que ouvir a mídia anunciando isso porque eles estavam torcendo e eles estavam causando pânico nas pessoas por conta dos especialistas que eles estavam trazendo dizendo que a Vitória já era da Amber de qualquer forma e isso simplesmente vai ser muito vergonhoso ter que ouvir esse povo afirmando e dizendo que é isso isso e aquilo quando ela mandou mensagem para mim eu pensei menina você leu realmente porque eu penso nisso e eu tinha comentado aqui eu até comentei eu falei com a minha mãe falei olha se caso ele perder vai ser nojento ver o que a imprensa vai dizer é uma coisa tóxica esse relacionamento que o público tem com a imprensa porque o que a opinião da imprensa que no caso é minoria porque eles são minorias consideradas ao público tem mais força para alcançar as pessoas porque eles tem as plataformas e as pessoas em si tem uma voz como um todo e havia uma voz que era unânime naquela época no sentido de foi uma união muito grande acho que foi uma coisa muito bonito ao longo do julgamento que foram pessoas de diversos espectros políticos de diversos pensamentos homens e mulheres todos engajados numa mesma causa vendo uma mesma situação da forma como ela era foi uma experiência muito gratificante porque havia união nas pessoas nesse pensamento e foi algo muito, muito bom é ótimo quando você consegue se lembrar através de uma situação atual que é rara que as pessoas são muito maiores quando estão unidas do que separadas por diversos pensamentos que acabam sendo muito maiores por conta de uma pressão midiática e essa pressão midiática ela é um grande problema porque ela desrespeita as pessoas dia a dia e ela também causa esse mal estar no telespectador pessoas dizendo um monte de coisa e aí é muita opinião e é briga e é agressividade e é gritaria na TV há muita gritaria hoje em dia e é uma gritaria que de uma forma vamos dizer assim educada que você traz pessoas para dizer isso e aquilo para jogar bombas no público e aí tem toda essa questão e essa questão vai abatendo as pessoas e quando abate as pessoas elas acabam sendo influenciadas pelo que elas estão vendo pelo que elas estão ouvindo e elas ficam tristes em resposta a isso e essa tristeza ela é anormal ela é prejudicial e ela é altamente tóxica talvez pelo menos seja unânime entre todas as pessoas que a forma como o jornalismo acontece hoje não é limpo não é claro eu acho que todo mundo pelo menos tem uma certa consciência nisso que quando a imprensa quer ela faz sendo aquilo verdade ou não eles não estão nem aí e é de fato isso isso apesar de tudo não seria um problema se não influenciasse os sistemas dos quais as pessoas acabam por ser sujeitas há um caso muito específico na década de 1970 e era uma decisão muito importante que acabou parando nas mãos da Suprema Corte Americana e os juízes decidiram a favor de uma decisão que era abominável e o que que houve? veio à tona depois que muitas das estatísticas na época que foram divulgadas a pessoa que orquestrou toda a campanha e fez todo o lobby ela confessou isso publicamente ela escreveu livros e ela revelou que foram estatísticas falsas ela disse que ela citou nomes revista Time e por aí vai que as estatísticas eram amplamente inventadas e essas revistas estavam cientes disso ele compartilhou que quando ele foi nos programas de emissora da TV as perguntas que eram feitas nas entrevistas eram totalmente combinadas para que as respostas foram congruentes e pior as emissoras passaram a divulgar que uma taxa da população que no caso era a maioria estava apoiando aquela decisão que a Suprema Corte teria que tomar ou negar no caso mas no caso ele estava dizendo olha a maioria quer que os juízes aprovem isso aí e o que houve? essas estatísticas eram falsas e essa maioria não existia era completamente minoria os juízes confessaram anos depois que eles aprovaram a lei a mudança na lei porque eles acreditavam que a maioria queria aquilo porque eles se sentiram pressionados pela mídia e até mesmo pelos protestos das pessoas no caso e pior pessoas estavam indo fazer protestos na frente da casa dos juízes até aí tudo bem todo mundo tem esse direito penso eu mas o que acontece descobriu-se também que essas pessoas que estavam lá não eram realmente gente que estava fazendo protestos porque queria que a lei fosse aprovada eram protestantes que estavam sendo pagos para fazer aquilo por essa pessoa que orquestrou todo o lobby e que contou como ele montou a farsa anos depois e as empresas que estavam envolvidas porque rolou muita grana com a aprovação dessa lei vocês não tem noção um bilhão de dólares e aí e os juízes olha é realmente eu tomei decisão e tal sabe que vergonha tomar a decisão porque eles se sentiram intimidados pela imprensa e pela maioria que eles achavam que tinham no país mesmo que no caso muitas pessoas jurídicas da época especialistas disseram olha mesmo que fosse a maioria essa decisão violava completamente a constituição e nós estamos falando aqui de uma emenda muito muito clara e aí ainda assim a obrigação dos juízes era seguir a constituição o que não fizeram por pressão midiática então isso é uma coisa muito preocupante porque acaba que muitas coisas que acontecem são influência da mídia e aí você consegue observar toda uma construção de exemplo dessa circunstância que toda uma série de movimentos podem começar não por pessoas que realmente querem aquilo mas por alguém que vai ganhar algum benefício com aquela situação em particular e nesse caso era a emissora essa situação em geral é um exemplo pequeno porque isso não afetou milhares de pessoas mas é uma prova muito muito grave do quanto a mídia pode exceder seus limites e do quanto as pessoas estão dispostas a ir atrás da mídia pelo poder de influência das câmeras e como isso é algo invisível e é singular e até mesmo abstrato é difícil traçar essa separação porque o que deveria ter acontecido aqui é olha se ele não compareceu nós não podemos prendê-lo o que vocês podem fazer é divulgar no programa façam isso mas nós não podemos emitir o mandado nós não podemos invadir a casa dele até onde eu sei pode ser que não vai saber mas o Bill por mais que ele tivesse os desejos ele não tocou em ninguém há uma diferença entre quem tem desejos e quem toca em alguém porque quem só tem os desejos tem muito mais chances de passar por um tratamento e até mesmo de ser curado porque eu acredito na cura para depravação eu trabalho com isso atendo pessoas com isso e é claro é muito mais complicado para quem já tocou e é claro quem já tocou tem que primeiro cumprir suas pendências com a lei mas nesse caso aqui até esse ponto tudo que indica ele não tocou em ninguém ele só consumiu material e quando teve a chance ele se recusou de fazer isso então essas questões aqui precisam ser avaliadas porque você não pode trazer uma medida bruta como essa principalmente como a emissora foi dizendo não, ele tirou a vida o problema é dele mesmo a gente não está falando aqui de uma pessoa que tirou a vida mas essa pessoa era um monstro que tirou a vida de outras pessoas aí talvez esse argumento realmente fizesse sentido mas não era um caso aqui é como eu falar de alguém que está planejando roubo num banco e aí ele desiste não faz roubo aí eu descubro crio uma situação ele tira a vida por isso eu falo é, ainda bem que tirou a vida porque ele planejava roubar tá, mas ele desistiu na última hora isso não conta há uma diferença entre fazer e só planejar quantas coisas às vezes ruins de uma maneira ou outra você decidiu fez na sua cabeça mas que não vou fazer isso eu vou chegar lá vou gritar vou berrar fulano vou ouvir tudo e aí você falou não, quer saber não vou fazer isso o que eu estou fazendo vou perder a cabeça não então nós mesmos já passamos por isso às vezes coisas que na hora você estava com seu sangue fervendo e você falou vou fazer e vou acontecer e depois você olha e fala gente, não acredito que eu pensei em fazer isso que loucura que loucura e você muda de ideia porque você consegue ter uma reflexão às vezes lá na frente sobre aquela questão lá atrás e você muda o seu pensamento então a pena que a força da justiça precisa ser equivalente ao crime e aqui foi de forma exacerbada a questão era que o Bill tinha que ser demitido e aí ele poderia enfrentar a justiça de acordo com o que ele infringiu mas eu acho que no caso não daria em nada já que as leis do Texas e ali é diferente inclusive eu fui analisar na Califórnia é um absurdo a Califórnia gente é tão engraçado que no Texas não deu certo ali no Terry as acusações pelos motivos certos porque a questão da lei é realmente de proteger as pessoas e não de simplesmente prender qualquer um com qualquer coisa que aparenta ser uma prova quando eu fui olhar os motivos do porquê na Califórnia as acusações nenhuma delas deu certo em lugar nenhum eram porque eles simplesmente assim eram mais questões ligadas à escolha do indivíduo de falar com o menor já que a Califórnia sempre teve um pé nesse tipo de depravação e até mesmo eles já passaram leis aprovando coisas assim e por aí vai e há uma série de questões que precisam ser analisadas o papel do Bill também levanta um outro olhar que é importante discutir que é o fato de quantas pessoas como ele em cargos de poder tem esses desejos ou estão cometendo coisas assim e estão lá simplesmente às vezes negando o caso e ninguém entende por que está negando esse caso isso devia acontecer aí e a gente nem imagina que essa pessoa faz tudo aquilo no oculto e nos bastidores então isso é uma coisa que não dá para comentar muito mas dá para você refletir bastante porque eu penso quantas pessoas como ele estão exercendo algum cargo agora estão cumprindo alguma função e distorcendo a lei por causa dos seus próprios desejos Bill Conrad pode ser alguém que não atraia tanta pena assim das pessoas e apesar de tudo que esse homem estava escondendo ainda é evidente que a justiça errou muito com ele e esse erro o levou ao desespero e o fez tirar sua própria vida ele é o maior responsável pelo que aconteceu naquele domingo mas ele não está sozinho todas as pessoas que tiveram uma participação imprudente naquele caso estão com o sangue de Bill Conrad nas mãos e a justiça em relação a ele não tem a ver se ele era uma boa pessoa ou não se ele era alguém que merecia ser punido ou não o tópico mais importante de toda essa circunstância desastrosa é o que acontece quando os limites da lei são ultrapassados em nome da audiência bom, se você gostou desse vídeo inscreva-se no canal ativa o sininho compartilha dá o seu like e passe esse vídeo adiante se você quiser saber mais sobre mim adquire meu livro Perfeito Estranho já está disponível no meu site você pode falar comigo pelo Instagram ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber que se vê preso em uma terrível uma audição hereditária enquanto precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa o livro tem mais em vira-voltas do que você consegue imaginar e o envio acontece para qualquer lugar do Brasil quase qualquer lugar do mundo também vai autografado se você quiser com um kit de marcadores e um poster também você pode me seguir pelo Instagram você está vendo psicanalista eu tenho um canal de fotos onde as análises são reportadas e postadas por lá e eu também tenho um grupo no Telegram onde acontecem votações bastidores e muita coisa exclusiva que vem à tona apenas por lá a gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo até mais pessoal tchau